E as suas envirantes, as suas músicas, quando o seu anúncio preferida, qual a canção pra tocar, hein? Tá certo? Com o que eu vou liga, com o meu barilão, Com o que eu vou liga, com o meu barilão, Com o que eu vou liga, com os amigos, vai ter nutrição. No desidem o carro, de fome a galera, Só roubam a mão da mão, eu vim ter frio e me dança. Com o que eu vou liga, com o meu barilão, Com o que eu vou liga, com os amigos, vai ter nutrição. Aquece brilho pra roubar de toda a galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, minha equipe Meu Deus, eu sou o cara, equipe é volútil Puxo, foda-me, chanel Vamos lá, vamos lá 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 E você vai ter condição De toda a galera E eu tô correndo toda a vida Que eu tenho libera Com o que eu vou Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá E você vai ter condição A ver se tem o carro E de toda a galera E eu tô correndo toda a vida Que eu tenho libera Com o que eu vou Na rua, se eu quiser Baixar o meu de luz Assim que eu vou Com o que eu vou Com o que eu vou E se eu sou cara Estou no parê, não Vem cá, vai maluco Eu vou te aima, sou Não me engano Vou ligar em mim Não me engano Vou ligar pros amigos A ver se tem o carro De toda a galera Eu tô correndo a mão da vida Que eu tenho libera Com o que eu tenho libera Com o que eu vou A ver se tem o carro A ver se tem o carro De toda a galera Eu tô correndo a mão da vida Eu tô correndo a mão da vida Eu tô correndo a mão da vida